E aí, a senhora guardou muito nesse fim de semana, nesses últimos dias? Guardou muito plástico? Não, porque eu fiquei sabendo agora, né? Ah, é? Mas agora eu vou juntar mais. E o que a senhora acha desse programa? Ótimo. E a senhora conseguiu juntar bastante coisa hoje? Como que foi? É, hoje eu fiquei atando. Estou achando que está, eu fiquei atando. E agora a tendência é a senhora juntar mais? Para fazer uma troca daqui 15 dias novamente? Sim. E aí, dona Fátima, o que a senhora gostou de ganhar aí o kit de higiene? Vai ajudar, né? Muito obrigada.